Jovem, jovem, escuta a lição de amor, de amor, segue assim, jovem, na mão o perfume E da flor em tua mão, encontrarás, gente que pisa sem menos estímulo E levará, levará o teu carinho Jovem, jovem, não deixes morrer a esperança Jovem, jovem, ore em ti, ore em ti Tua missão é bem mais importante Tua missão encontrarás Encontrarás Nossas maneiras no todo o caminho E assim verás E assim verás E a guerra ao começo da real Que a gente plantou Só assim verás Só assim verás Paz Paz Foi